Bom, eu sou Alcimiro Fernandes e agora vou fazer para vocês um vídeo mostrando o percurso de vengastar a cidade de Teófilo, Otônio. Esse vídeo vai para o canal Alcimiro Fernandes. Vou logo adiantando, não é jogo, é realidade. Então vamos partir para a nossa cidade. Eu vou devagar porque traz muito buraco e aí vai balançando muito a câmera. Então vou devagar para a gente fazer um vídeo legal aqui para vocês. Seja todo bem-vindo ao canal Alcimiro Fernandes. Curta, compartilha, deixe seu like. Está balançando porque tem muito buraco aqui. A hora que chega no Ascalde é melhorar um pouco. Chegando aqui na Praça da Cidade, ao lado aqui tem câmara, tem prefeitura, tem a praça aí, não sei se estão vendo. Aqui tem um posto de saúde, ao lado tem o comércio de forma geral. Aqui lá tem o Banco Bradesco e assim por diante. Estão na Rua João Pereira do Santos. Eu saí, ou melhor, saí da Rua João Pereira do Santos, agora estou na Rua Charisse Penta, vou quiser. Um momento aqui, deixa eu ligar o GPS. Então esse vídeo não é um jogo, eu gosto muito do jogo do Eurotix Simulator 2, mas isso aqui é realidade. Então vamos lá. O percurso é pequeno, cerca de 33 quilômetros, mas eu vou devagar por causa dos buracos. Aí tem que ser meia longa, mas vamos lá. Estou quase chegando a saída da cidade já. Estava aqui já a saída da cidade. Estou pegando a MGT 342. Então a partir de agora pode até mais tremer um pouco, porque a estrada tem muito buraco. Mas eu vou tentar ir devagar. Está bom? Essa câmera balançando é que a estrada está cheia de buraco. Bem que eu queria que fosse paradinha a câmera, mas não vai ter jeito. Ainda vai dar para vocês enxergar o percurso aí, de boa. de boa. Não deixe de curtir, deixe seu like. É muito importante para nós. Desde já o canal Alcimiro Fernandes agradece. Eu pensei de arrumar um jeito de algum suporte para não balançar muito, porque esse suporte ainda está balançando devido aos buracos. Tem buraco demais na estrada. Mas vamos lá. Você está acima do limite de velocidade. Aqui está igual no Euro Truck, acima da velocidade o GPS começa a avisar, mas é assim mesmo. Não é jogo, é realidade isso aqui. Então quero ser bem claro, não é o Euro Truck. Aqui é o trecho de Freigaspar, Minas Gerais, até o Afigotone, Minas Gerais. Vou abrir o vidro aqui um pouquinho para afetar um pouco o barulho do tráfego. Se bem, não tem tráfico quase nenhum nessa estrada. Um problema que fica precário é que na estrada cheia de buraco a câmara está balançando. O bom seria se tivesse outra pessoa aqui para poder segurar a câmara para a gente. Mas como não tem, sou eu sozinho, no futuro bem próximo, eu creio que vou aumentar minha estrutura e coloco alguém para filmar. Mas eu vou mais devagar que aí dá para desviar de alguns buracos. Você está acima do limite de velocidade. Está vindo um carro aqui atrás, deixa eu passar, se está vindo outro aqui na frente, atrapalha. Mas aqui nessa reta vai dar para eu passar. Eu não vou correr. Está vindo uma moto que vai atrapalhar. Conseguiu passar. Os carros vão ir passando na frente porque eu realmente vou me dirigir devagar, eu vou fazer a viagem tranquila. Vai demorar um pouco, mas para ver se dá para vocês enxergarem. Não sei se dá para enxergar o tamanho dos buracos que está vindo aqui. E quando é buraco, foi o tapa buraco que fizeram, ficou mais alto. Então asfalto e balançamento. MGT 342, trecho de Frei Gaspar, MG até Ófilo Cotone. Vamos acelerar um pouquinho aqui, tem uma subida aqui. Vamos ganhar um pouquinho de tempo. Você está acima do limite de velocidade. Eu pretendo fazer vários trechos para mostrar para vocês aqui no canal. Eu estou subindo um morro aqui e quando a gente descer vai ser o famoso Morro da Samambaia. Então, aqui eu sou Alcemiro Fernandes, gravando este vídeo para o canal que traz o mesmo nome. Alcemiro Fernandes. Eu estou procurando um local para me encostar, para me tentar levar para esta câmera um pouquinho, que está aparecendo uma parte do GPS aqui à esquerda. Só que eu não posso parar, porque não tem acostamento. Lá no fim dessa subida aqui tem um local onde eu posso parar, mas por aqui não tem acostamento, não dá para parar. Eu também já peço a vocês que curtam, compartilhem, divulguem também para os seus amigos também, divulguem nas suas redes sociais para ajudar o canal. É o canal Alcemiro Fernandes com mais um vídeo para vocês. mostrando o trajeto de Fregastar MG até off do Motone MG. Pena que a câmera está balançando. Pena que a câmera está balançando tudo, não é isso? Você está acima do limite de velocidade. Eu vou encostar aqui na frente Eu vim levantando um pouquinho a câmera Porque tá parecendo um pedaço do GPS Vou encostar aqui Tem muito buraco Vai balançar um pouquinho Eu vou tentar Mexer aqui com a câmera Um momento aqui Eu acho que é assim Tá bom Se não tiver o padre na frente O certo é de novo Mas é assim mesmo Então aqui agora vai ser Essa descida chama Morro da Samambaia Aqui nesse morro Acontece muitos acidentes É Bem perigoso Você está acima do limite de velocidade Estamos aqui MGT 342 Paisais bonito Vamos ver aí a frente Então estou terminando de descer aqui O morro da Samambaia Vamos ver Está vindo aqui um ônibus, transporte passageiros Não me lembro de alguém ter feito esse trajeto Comitado em algum vídeo na internet Parece que eu sou a primeira pessoa a fazer esse trajeto na íntegra Sem corte nenhum Vai ficar um pouco grande, mas tem paciência porque eu estou indo devagar por causa dos curados E também nessa estrada não tem como a gente correr, tem muita curva Você está acima do limite de velocidade E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, trajeto de Freigaspa MG até Órfilo Rodon MG, na rodovia MGT 342. Então, lembrando, não é jogo, é realidade. Eu posto muito jogo de Euro Truck, eu jogando jogo de caminhão, mas aqui é realidade. Então, peço a vocês que é curto, deixa o seu like, compartilha. Divulguem nas suas redes sociais para ajudar o canal, porque estão realmente precisando da ajuda de vocês. Estou começando agora e espero trazer muita coisa boa para vocês. E desde já, o canal Alcemiro Fernandes agradece a todos. E podem curtir a paisagem e as belezas aqui da nossa região. E se alguém tiver ideia de algum outro vídeo, pode postar aí nos comentários, porque se tiver o dançar o alcance, a gente faz. Começou, trechei de buraco, tinha diminuído um pouquinho, mas agora aumentou. Vamos lá, vamos lá. Corvo demais, dá pra vocês verem aí. Muita corvo demais. E o mato trazendo, invadindo a pista. Nesse período de chuva, o pessoal que faz a limpeza da pista, tem que mandar um ver e limpar. Você está acima do limite de velocidade. Não posso colocar fundo dos calcão, então o YouTube vai me bloquear. Depois na edição do vídeo, eu vejo o que eu posso fazer. Já está na hora do vento do estrado. Já está na hora do vento do estrado. Você está acima do limite de velocidade. Estou a 50 por hora e estou acima. Realmente é uma viagem lenta. Realmente é uma viagem lenta, vocês podem ver pelo aviso do GPS. Aqui está um trecho até mais ou menos um pouco por rápido. Então, para vocês notarem que a câmera está mais estável. Então, essa é mais uma do canal Alcemiro Fernandes, mostrando para vocês o trajeto de Freigaspa MG a Teófilo Ottoni MG, através da rodovia MGT 342. Espero que vocês curtam, se divirtam e convidem. Céu bonito é a frente. Céu bonito é a frente. Céu bonito é a frente. Você está acima do limite de velocidade. Então, gente, isso aqui não é um jogo, viu? Isso aqui é realidade mesmo. É o trajeto mesmo. Se você vier aqui na região, vai ser isso aqui mesmo que você vai encontrar. Então pode curtir, comentar. Se você puder compartilhar também o nosso vídeo. Você está acima do limite de velocidade. E também, se possível também, colocar nas suas redes sociais também, que ajuda a gente muito. Divulguem para a gente. Porque é muito importante para nós. Nós estamos começando agora. Estamos precisando muito do apoio de vocês. Mesmo se não tivesse começado agora, toda pessoa que posta coisas no YouTube depende do público. Mas eu estou dependendo mais ainda. Estou começando agora. E aí E aí Strategy A árvore caída aqui na pista. A paisagem bonita. Como não é jogo, se algum dia você passar por aqui, ou você ir da região que passa aqui, sabe disso? Mas às vezes você esquece de ficar olhando a paisagem. E aqui no vídeo dá pra você observar bastante a nossa paisagem. Mesmo o pessoal que mora aqui na região. E quando passa de carro, nem presta atenção em quase nada. Já no vídeo aqui, vocês vão poder prestar bastante atenção na nossa paisagem. Que é muito bonito. Estamos chegando num vilarejozinho. O GPS aqui não me deu, não me deu. Vai dar um vilarejozinho pequeno também. A gente quase não enxerga as casas. Você está acima do limite de velocidade. Estou tão buraco demais. Eu até esqueci do buraco. Estou até esqueci do buraco. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí Tchau, 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 tchau. e é isso aqui parou um pouco lúdico ali, alguma coisa lá no mato desse dia que céu bonito e não é o jogo que vocês estão acostumados em ver eu jogando Euro Truck simulei com dois isso aqui é realidade eu estou chegando agora na unha chamada Taquara lá atrás foi Palha, Vila da Palha e aqui é Taquara só que as casas estão mais lá à direita então nós vamos passar aqui quase nada pouca coisa que vocês vão enxergar aqui, vou até mais devagar tem que levar atenção para que vocês vão enxergar também, né? Vamos dar sequencia aqui a nossa gravação Não sei se a gente vai conseguir mostrar tudo, mas se parou aqui Vai sair entrando no período urbano Será que o restante gravou? Não sei Aqui é um pedaço que tem buraco Aqui é um pedaço urbano, Teófilo Otton Aqui é um pedaço de buraco Aqui não funciona não Tem mais buraco que na estrada A partir de agora estamos no período urbano De Teófilo Otton Agora vou devagar aqui para mostrar mais para vocês também Chegamos na cidade de Teófilo Otton É Rua Altamiro Nunes Leite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei se tá bom pra vocês enxergarem Como não tá vindo carro atrás, eu vou devagar aqui, senão eu atrapalho o tráfico também, se for muito devagar Tem buraco aqui tudo E aí Vamos lá. Como não está vindo aqui atrás, vou mais devagar agora. Espero que vocês curtam o nosso vídeo. É feito com muito carinho para vocês. Mais uma do canal Alcimiro Fernandes. Vamos tentar dar sequência aqui, porque está tendo problema com a gravação. Não estou conseguindo a gravata, tem falha. Não estou conseguindo a gravata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a galera ruim demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Estamos quase chegando. Tchau. 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 Aqui é o bairro Marajoara. Nessa rua aqui tem o fórum da cidade, a agência do INSS. Tchau. 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 Aqui é a Avenida Doutor Júlio Rodrigues. Tchau. 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 aqui, mas eu falei que ia na praça lá escuro, então vou passar lá Primeiro semáforo, que graças a Deus eu dei sorte, ela abriu na hora que eu cheguei Ficou bom demais aqui é a praça Lions Club aqui fica a TV Imigrantes a rádio Imigrantes, a rádio as maiores de comunicação aqui da cidade aqui tem um semáforo, vou ter que parar pra aguardar e ir lá abrir aqui tem uma hora de abrir o sinal tá igual no Eurotuco, só demora aqui tem um olhar né aqui aqui eu vou só te mortgage aqui e lá eia Está chegando a fim de tragédia. Agora vou colocar um local para estacionar o carro e encerro o nosso trajeto de hoje. Então foi o trajeto de Freigastá-MG a Teófilo Ottoni-MG. Agora vou estacionar o carro. Vou colocar um local para estacionar o carro. Aqui encerramos o nosso trajeto de hoje. Muito obrigado a todos pelo trajeto de Freigastá-MG até a Teófilo Ottoni-MG. Muito obrigado a todos. Foi mais um do canal Alcemiro Fernandes. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí 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 E aí